Fala pessoal, eu sou o Gabriel Félix, sejam muito bem-vindos a AmeiOMusical.com Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco aí diferente, hoje nós vamos analisar uma harmonia de uma música E a escolhida foi a Shwello, 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 eu não sei falar o nome dessa música É da Lady Gaga lá daquele que ela fez, é que todo mundo gostou da música Beleza, então hoje eu vou analisar essa música, na verdade essa ideia foi do Dema866 Um dia atrás ele mandou a seguinte mensagem Uma sugestão Você pega uma música qualquer e analisa a harmonia, parabéns você é fera, valeu Muito obrigado meu amigo, valeu Eu que agradeço por assistir meus vídeos E eu gostei da ideia dele e eu vou fazer aí um ou dois vídeos Pra gente ver como é que vocês aceitam esse tipo de formato, ok? E no caso, primeiramente, esse vídeo que eu vou fazer não vai ser explicando a música, como tocar Vai ser análise da harmonia Pô, se tu digitar lá na internet, bota no Google lá, como tocar, tal música, Shwello é essa música, né? Você vai encontrar, tem vídeo aula pra caramba Então eu não vou ficar repetindo conteúdo na internet, né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, beleza? Primeiramente, eu gostaria que vocês deixassem já o like, se inscrevessem no canal Porque isso é muito importante pra divulgação e pro meu trabalho online, certo? Mas deixa de papo, vamos começar Eu separei uma colinha aqui, ó, pra me dar uma olhada Primeiramente, essa música, ela começa em Mi menor com sétima menor Ré com baixo e Fá sustenido E Sol Depois eu tenho Dó Sol e Ré Ok? Eu escutei ela e são esses os acordes Minha dica inicial é Cuidado com o que vocês veem na internet Certo? Tem muita informação errada Tem muita coisa que não é bem Não tá 100% certo Ok? Esses sites de cifra O Cifra Club eu sei que ajuda muita gente, é muito legal Mas eu tô citando ele especificamente Tem muito material lá que eles não conferem, eles não corrigem Ok? Então cuidado com o que vocês vão ver Por exemplo Tem acordes, sei lá, D6, D9 Que eu vi algumas cifras dessa música, né? Sol 4 Tem umas coisas assim muito bizarras que não existem Não fazem sentido pra música, ok? Então cuidado Eu vou utilizar essa harmonia que eu tirei de ouvido Certo? Então vamos nessa Mi menor com sétima menor é o primeiro grau O Ré com baixo e Fá sustenido é o segundo E o terceiro é Sol De cara, a gente pode dizer que essa música Ela tá em Mi menor inicialmente, né? Pelo menos essa primeira parte Certo? Analisando a harmonia Você vê que todos os acordes da progressão Eles batem com o campo harmônico de Mi menor Então você pode analisar que essa primeira parte Ela tá 100% aí em Mi menor Ah Gabriel, mas ela bate também em Sol maior Por que eu não posso dizer que é Sol maior? Aí você tem que partir do princípio do ponto de vista, né? Vamos supor Ela tá mais pra Mi menor ou pra Sol maior Pô, ela começa com Mi menor Pode ignorar até a sétima A sétima não vai ser relevante agora Depois eu explico o porquê, ok? Ela começa em Mi menor Ela depois, ela fecha em Ré maior Essa primeira parte, certo? O que que seria Ré maior? Ele seria o sétimo grau do Mi Sétimo grau, ele em tonalidades menores Ele também atua como um acorde de tensão Criando uma expectativa aí pra voltar pro início Ok? Então isso funcionaria muito bem Então ela tá mais pra Mi menor do que Sol maior Beleza? Uma coisa interessante dela É que ela utiliza acorde com baixo alterado Esse Ré barra Fá sustenido Eu já falei isso em aula Eu vou deixar nos cards aqui Se você quiser saber mais sobre baixos alterados, né? Mas nessa música Ele suaviza a passagem do Mi menor Com sétimo menor pro Sol, né? Ele toca uma nota que tá no meio O baixo que está no meio Entre Mi e Sol você tem Q Fá sustenido, né? Então por isso que ele utiliza Mi menor com sétimo menor O baixo, né? O Ré com baixo Fá sustenido E cai pro Sol Isso funciona Ameniza aí a passagem É como se você estivesse tocando normal os acordes E tivesse um baixista lá fazendo isso aqui, ó Mi Fá sustenido E Sol Ele te ajudando Então isso funciona É muito comum no Pop No Rock No Gospel, ok? Então isso funciona bastante Em seguida Depois ele começa aqui no primeiro grau Sétimo grau com baixo alterado Depois ele vai pro terceiro Que é o Sol maior, né? Depois ele tem Dó Que é o sexto grau Volta pro terceiro E fecha no sétimo Que é o Ré Seguindo Ah, outra coisa Essa ideia do baixo alterado Como eu falei É super comum Você pode ver em outras músicas Como Deixa eu ver Ao Estar Azul do Lando Reis Tem E eu acho que se não me engano Exatamente esses acordes Legal Depois você procura lá Na internet aqui Como tocar ao Estar Azul Eu tenho essa aula Mas é só nos cursos de parte da minha música Se você tiver interesse Nesses cursos Que são mais aprofundados E mais específicos Sobre as matérias É só tu visitar lá No site Meiumusical.com Tem a descrição aqui Tem o link na descrição E clicar lá na aba Cursos Que tem muito conteúdo bacana Muito conteúdo legal Beleza? Segunda parte é aquela É Eu não sei a letra Eu não vou cantar Ok? Só vou tocar É Que eu acho que é a Lady Gaga Que canta Se não me engano É uma parte mais aguda E tal Ok? Como é que é esse trecho? Essa música Esse trecho Ele já muda de tonalidade Mudança de tonalidade É comum Nesses estilos musicais Por que os músicos Utilizam isso? É pra você mostrar Pro ouvinte Inconscientemente Que Ok? Terminamos uma parte Agora a gente vai pra outra Beleza? É simples assim Deve pra diferenciar Um trecho ou outro Da música Isso é comum em música Outro exemplo Que utiliza Red Hot Chili Peppers Ele toca a música Toda em lá menor Chega no solo Ele faz em fácil Terido menor Parece que é outra música Mas funciona Leva o ouvinte Pra uma outra Outro patamar Isso é interessante Nessa música Ele utilizou La Dórico O La Dórico Dórico É uma escala menor Só que ainda tem uma diferençazinha O sexto grau Se você não faz ideia Do que eu estou falando Entra nessa aula Depois desse vídeo É claro Sobre Sobre o modo Dórico Pra você entender melhor Todo esse assunto Tanto na parte de harmonia Quanto na parte de improvisação Que é muito comum também Então Ele começa aqui No La Dórico Você vê que todos os acordes Batem No La Dórico O La menor bate É o primeiro O Ré Bate Ok O Ré maior Não precisa analisar Com baixo Em fácil denido É apenas uma cereja do bolo Mas ele Não vai mudar tanto Sol maior Bate Ré maior Bate Mi menor Sete no menor Bate Você vê que todo mundo bate Nada Tem gente que vai falar Não Gabriel Isso é La menor La menor natural Cara Não é E se fosse Tá vendo a escala De La menor natural Não teria o Fá sustenido Do Ré Entendeu E o Ré Ia ter que ser menor Não ia combinar Não ia ficar legal Tá certo A música ia ficar estranha Sempre que você for analisar Uma música Você vai tentar Encontrar essa resposta Se todos os acordes Da progressão Batem em campo harmônico específico Ok Então Por isso que ele encaixa 100% aí Bonitinho No Lá menor Dórico E a última parte Ela toca O Lá menor Lá com baixo em Sol Ok Apenas de passar Se você não quiser fazer Esse baixo em Sol Tá tranquilo O Ré com baixo em Fá Se tem ido Beleza Sol Depois O Ré com baixo em Fá Se tem ido de novo E menor Continua Continua em Lá Dórico Não tem o que discutir Todos os acordes Batem bonitinho Uma dica pessoal minha É quando você for analisar Não precisa levar Tanto em consideração A sétima E o baixo Eles são como a cereja Do bolo Da coisa É como Sei lá Se você fosse Comer um hambúrguer E botar esse pimento De mais nele Ia continuar sendo um hambúrguer Cara A análise é a mesma Do campo harmônico Mas você ia precisar Um pouquinho mais de água Para digerir esse hambúrguer Essa harmonia Seria um pouquinho Teria um tempero a mais Tá certo Mas a análise Continua sendo a mesma Beleza Esse baixo Muitas vezes Ele dificulta o aluno Que está começando O pessoal que não entende Tanto de harmonia Então Na hora de analisar Quando chega aquele acorde Com baixo alterado Com sétimo O cara fica meio que Não sei o que é isso Como é que eu analiso isso Então Para você que está começando Não leve tanto isso Em consideração Certo Para você que está No nível intermediário Avançado Aí putz Aí tu já está cascudo Tu já sabe Como a coisa funciona É estudando na harmonia Que a gente aprende As ferramentas E como aplicá-las Certo? Eu sou o Gabriel Eu fico por aqui Eu peço que você Deixe o like Inscreva-se no canal Se você gostou desse vídeo Deixe um comentário Aqui embaixo Sobre outros temas De músicas Que você gostaria Que eu analisasse Eu queria agradecer O nosso amigo DEMA866 Pela sugestão Muito bom Se você tiver Alguma sugestão De formato de vídeo Ou tópico Só deixar aqui embaixo Nos comentários Beleza? Até a próxima Valeu!